Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vinde Espírito de Deus. Com o Filho e com o Pai, inundai a nossa mente, nossa vida a iluminar. Boca, olhos, mãos sentidos, tudo possa irradiar. O amor que em nós pusestes para os outros inflamar. A Deus, Pai, e ao Seu Filho, por vós dai-nos conhecer. Que diabos procedeis, dai-nos sempre firmes crer. Se compreendem, diz o que vos digo. Vós sois justo na verdade, ó Senhor. E os vossos julgamentos são corretos. Com justiça ordenais vossos preceitos. O meu zelo me devora e me consome, por esquecerem vossa lei meus inimigos. Vossa palavra foi provada e comprovada. Por isso o vosso servo tanto ama. Embora eu seja tão pequeno e desprezado. Jamais esqueço vossas leis, vossos preceitos. Vossa justiça é justiça eternamente. E vossa lei é a verdade inabalável. Angústia e sofrimento me assaltaram. Minhas delícias são os vossos mandamentos. Justiça eternamente. Justiça eternamente é a vossa aliança. Ajudai-me a compreendê-la e viverei. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Se compreendês o que vos digo. Sereis felizes se o praticardes. Ajuda-me a compreendê-la e viverei. Ajuda-me a compreendê-la e viverei. Chegue a minha oração. A ter voz. Ó Senhor. A vós clamo o Senhor sem cessar todo dia. E de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até vossa presença. Inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor. Saturada de malice encontra minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos. Como um homem caído que jaz no sepulcro. De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre. E excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda. Nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furo. Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Chegue a minha oração. A ter vós, ó Senhor. Plano a vós, ó Senhor. Sem cessar todo dia. Ó não escondais vossa face de mim. Afastastes de mim, meus parentes e amigos. Para eles tornei meu objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair. E meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor. Sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos acaso fariais milagres. Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos. No sepulcro haverá quem buscante o amor. E proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas. Vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma. E porque escondeis vossa face de mim. Moribundo e infeliz desde o tempo da infância. Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim. E o vosso pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam com as ondas revoltas. Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastaste de mim os parentes e amigos. E por meus familiares só tenho as trevas. Temos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Plano a vós, ó Senhor, sem cessar. Todo dia, ó, não escondais vossa face de mim. Se alguém possui riquezas neste mundo E vê o seu irmão passar necessidade Mas diante dele fecha o seu coração Como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca Mas com ações e de verdade Feliz o homem caridoso e prestativo Sua lembrança permanece eternamente Deus eterno e todo-poderoso Que nesta hora enviastes aos apóstolos vosso santo paráclito Comunicai-nos também este espírito de amor Para darmos de vós um testemunho fiel diante de todos Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Amém Amém